Renato, porque saúde é o melhor bem que a gente tem na vida, né? Tô recebendo aqui a querida Ivana Mouta, ela que é nutricionista. E hoje a gente vai falar sobre uma bebida que eu tenho certeza que você, Renato, não sai de casa sem tomar, nem você também. Mas tem muitas pessoas, afinal de contas, que não tomam de jeito nenhum porque se dão mal com ela. Eu tô falando do café. Então, hoje aqui no nosso programa a gente vai falar sobre isso. Você pode começar a participar com a gente, mandar mensagens através do nosso 99411 7777 porque é provável que você ou alguém que conheça consuma várias xícaras de café diariamente. Saboroso e revigorante, o café é a principal fonte de cafeína em nossa rotina. Outras fontes de cafeína incluem refrigerante, chás, chocolates e energéticos. Mas, assim como para qualquer outra substância, a cafeína, gente, ela tem efeitos colaterais, principalmente se consumida em excesso. Por isso é importante entender os efeitos da cafeína no corpo, determinar um consumo seguro diário e compreender os riscos do excesso. Assim, além de aproveitar aí os benefícios da cafeína, você pode desfrutar de alimentos e bebidas que contêm essa substância de forma consciente e agradável, né, Ivana? Afinal, como que a cajuína, ela age no corpo? Bom dia. A cafeína, bom dia, obrigada. Olha, a cafeína, ela serve como um estimulante, né? Então, ela é um produto ergogênico e, como tal, ela tem esses efeitos no corpo. Ela deixa em alerta, acaba aumentando os batimentos cardíacos e, por conta disso, né, tem algumas pessoas que acabam não podendo estar consumindo a cafeína devido a isso. Então, ela acelera o coração, aumenta os batimentos cardíacos, deixa a pessoa em estado de alerta, a depender do horário do dia que a pessoa for consumir a cafeína e também o tipo de café, né, porque há vários tipos de café e dosagem de cafeína para esses cafés, poderá fazer com que o paciente até, né, a pessoa até não consiga dormir. Então, é uma bebida, uma das bebidas mais consumidas do mundo e, por conta disso, merece nossa atenção, né, nossa alerta com relação ao consumo. As pessoas podem, sim, ficar mais nervosas, ficar aí mais estressadas, pode aumentar o cortisol, que é, né, é um sintoma comum do corpo. Porém, né, se você consumir várias xícaras de café, poderá, sim, prejudicar no seu dia a dia. Eu queria, inclusive, aproveitar a oportunidade dessa entrevista, porque eu sou mãe e, esses dias, a minha filha lá em casa falou assim pra mim, mãe, eu quero que a senhora compre uma cafeteira, pra eu, não, ela não queria, ela em casa é uma cafeteira aquela de cápsula, mas ela queria outra pra ela fazer o pó do café diário, pra ela, tipo assim, pegar um, uma térmica e encher de café pra tomar o dia todo. Aquilo me chamou um alerta muito grande, eu tô falando aqui também como mãe, tá, pra você que tá em casa, o quanto que é importante a gente observar as coisas dentro da nossa casa com os nossos filhos, né. Então, assim, minha filha tem uma rotina diária de atividade física, ela é estudante de medicina, então ela sai de casa muito cedo, e eu fiquei muito preocupada, porque eu comecei a ver ela tomando muito café, e café em excesso, e eu fui ler sobre essa questão do café, e eu fiquei muito preocupada, realmente, com os efeitos do café em excesso. E eu queria que você falasse sobre isso, Ivana, porque eu acredito que muitas pessoas acabam tomando café o dia inteiro, e isso pode causar problemas, né. Sim, pode causar problemas, mas no caso, Carla, quando você acaba pegando aquele grão de café e moendo, ele é bem melhor, e ele tem menor quantidade, muitas vezes, de cafeína, do que se você for, por exemplo, consumir um café já torrado, né, que é o popular, o que as pessoas mais consomem no dia a dia. Elas compram um café já torrado, passam por aquela torra, né, e aquele processo de torragem, daqueles cafés comuns que a gente consome no dia a dia, acaba tendo algumas substâncias ali que não são tão boas para o organismo, né, e acabam até, muitas vezes, sendo até tóxicos. Então, quando você se prepara para tomar um café que você vai moer, o grão, ele está ali mais puro, e muitas vezes ele tem uma menor quantidade de cafeína, a depender do tipo de grão. Então, elas por elas, se você for consumir um café no qual você vai moer, naquele momento, para consumir, é até melhor, né, e a depender do tipo de grão. Do tipo de grão, né, mas é preciso ficar realmente em alerta, porque, inclusive, os efeitos colaterais da cafeína são inúmeros, e podem variar de pessoa para pessoa, mas geralmente incluem aí dificuldade para dormir, ansiedade e nervosismo, aumento dos batimentos cardíacos e taquicardia, tremores, irritação estomacal e náusea, dores de cabeça, problemas cardiovasculares e neurológicos, e sintomas de abstinência. Então, a gente aproveita essa manhã aqui, falando dessa bebida, que é maravilhosa, a gente toma café sim, porque café é bom demais, mas é claro, cuidado com o excesso de café aí, para que você não tenha problemas, né, doutor? Exatamente, e a quantidade, o volume, né, que você está consumindo, os horários, e se você é aquela pessoa, eu costumo falar, é até uma avaliação que eu faço em consultório, das pessoas que elas são sensíveis à cafeína, e as pessoas que não são sensíveis. Tem gente que é sensível à cafeína e não sabe, né, então a gente faz uma avaliação no consultório, para saber se aquele paciente tem sensibilidade à cafeína, porque realmente é uma bebida que os brasileiros consomem muito, e muitas vezes a gente consome no nosso dia a dia, e nem sabe que está consumindo cafeína. Exatamente. Então, é importante fazer essa avaliação prévia, até mesmo, né, para entender o perfil do paciente. Às vezes o paciente, ele está realmente com sintomas de dor de cabeça contínua, às vezes ele não está conseguindo dormir, e é por conta do café. Isso mesmo. Renato, por exemplo, eu vejo muito você na academia, fazendo atividade física, e eu vejo muito essa questão das pessoas hoje, que treinam, tomar muito café, né? Você tomou muito café, Renato? Eu tomo, não vou mentir, tomo muito café, estou aqui morrendo de vergonha aqui, porque a doutora está puxando a atenção no momento correto, né? A gente tem tomado muito café e dormido muito pouco, ontem a gente falou sobre isso, né? Então, eu vou dar uma reduzida no café, depois das seis da tarde. Ao falar de horário, né, o recomendado é que você não consuma depois das quatro horas da tarde, dez e seis horas. Porque aí você fica com o problema também de não conseguir dormir, viu, Renato? E você tem que dormir muito, pra de manhã cedinho você tá acordado, pra tá com todo esse...